É aquele cheiro de saudade Que me traz você a cada instante Folhas de saudade Mortas pelo chão É um altar, enfim, no coração É talvez que é tempo de saudade Trago o peito tão carregadinho Sofro de verdade Fruto da saudade Sem o teu carinho Quem semeia vento Colhe tempestade Quem planta amor Colhe saudade É aquele cheiro de saudade Que me traz você a cada instante Folhas de saudade Mortas pelo chão É um altar, enfim, no coração É talvez que é tempo de saudade Trago o peito tão carregadinho Sofro de verdade Fruto da saudade Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho